A BlackBerry obteve um lucro líquido de 23 milhões de dólares no primeiro trimestre, um valor equivalente a 16,8 milhões de euros. O resultado contrasta com os 84 milhões de prejuízo líquido registados no mesmo período do ano passado. O programa de redução de custos da empresa canadiana e outras iniciativas começam a dar resultados. As receitas no primeiro trimestre caíram para 966 milhões de dólares, faça mais de 3 mil milhões no período homólogo do ano anterior.